Aí vocês estão vendo aí né pessoal, tá aí meu GPS, aí foi meu amigo Carlos aí, presente do meu amigo Carlos, né, vou botar aqui gente, a Márcia vai sentar do meu lado aqui pra gente falar um pouquinho aqui das pessoas, do nosso ciclo de amizade, é, que a gente fez uma certa amizade aí, muito especial né. É, primeiramente, além do meu amigo Carlos, eu quero falar aí, pessoal, do canal do meu amigo Valdeir Manuel gente, lá de Laranja da Terra, do Espírito Santo, é, entra lá no canal dele pessoal, dá uma conferida lá pra vocês verem, o trabalho desse cara é fenomenal gente, ele é um artista, ele que fez as réplicas do Fênix pra mim, ele fez uma e já tá terminando a outra pra me mandar, é, a gente acabou que deu uma seguradinha por hora aí, porque, faltou, mas eu quero que vocês entrem lá pessoal, pra vocês conferirem, Valdeir Manuel, aí vai aparecer depois, se entra lá Valdeir Manuel, Valdeir Manuel, miniaturas e tal, show de bola, é muito bacana. E esse nosso amigo, ele é um capixaba lá do, Laranja da Terra, do Espírito Santo. Cara, você é o cara, velho, pensa num artista maravilhoso, é meu amigo Valdeir, né Marcia? Show de bola gente, ficou magnífico a réplica que ele fez pra gente, fez com muito carinho, né, já tá em andamento a outra também, mas a gente deu uma, uma esperada agora nos dias, né, pra, pra, pra ele terminar a segunda réplica e mandar pra nós. Nós queria que ela estivesse aqui com nós, o caminhão, a gente acabou deixando lá no Miranda, né, mas aqui uns dias a outra vai tá aqui na frente, quando a gente parar, pras pessoas verem de perto como é que ficou o trabalho do Valdeir. Show de bola. Show de bola, Valdeir. Bom pessoal, estamos aqui de novo, mais esse videozinho, ó, não esquece daquele joinha, esse é fundamental, é importante pra gente, chega lá e ó, no joinha, aperta, 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 aperta no joinha, pra dar joinha. Tá bom gente? Pessoal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, né, senão vocês não vão receber as notificações dos próximos vídeos. E eu quero falar aí de uma galerinha aí, nossos amigos aí, lá do Vila Nova, de Joinvilha aí, a gente tava conversando aqui, falando um pouquinho, aí deu saudade aí, a gente resolveu mandar um salve, um abraço bem grande aí, ó, especialmente pro meu amigo Everton. Cara, saudade das nossas conversas, cara, poxa, você não faz ideia de como eu tenho saudade aí das nossas prosas aí, de você, das brincadeiras com o Luke, Cara, muito boa, era muito bom, cara, que Deus abençoe a nossa unidade, sei que a gente não tá indo muito, não pôde mais passar por aí, fora de rota, rastreador, Mas a gente não esquece não, desculpa, nosso amigo Silvio Possente, lá do mercado, ali próximo, onde nós tínhamos um restaurante ali, a Juliana, a Nenezinha deles, cara, a coisinha mais linda do mundo, a Gabi, fofa, fofa demais. Não lembro o nome do menino, que gato, gente, esqueci o nome do menino. Desculpa, gente, mas a gente não esquece de vocês, pessoal, estão sempre aí, a gente sempre lembra, sempre recorda, tá? Tem aí um pessoal, um casal aí, que é muito amigo da gente, a Carla e o Cris, lá da Zona Sul, ele saiu da Zona Sul, vinha jantar ali no nosso restaurante, tava sempre ali. Gente, essas amizades ficaram pra sempre, vocês podem ter certeza. A gente gosta muito de vocês, a gente sente falta, conversar, brincar, que a gente fazia ali, e realmente muita falta. A gente tá com vontade de voltar pra Santa Catarina, só a gente conseguir dar uma estabilizada na vida, porque, como vocês todos sabem do canal, a gente tá morando no caminhão, né? Então, a gente não tem uma casa pra morar ainda, a gente não definiu onde vai ser. Mas a nossa vontade e a Santa Catarina é grande. É uma grande possibilidade da gente ir à Barra Velha, por algumas razões que mais no futuro vocês vão ficar sabendo. Então é isso, pessoal. Aí tem a Luciana e o Jackson, pessoas bacanas, que a gente tinha uma amizade muito boa, gente. Muito bacana, muito legal mesmo, tá? Como várias outras pessoas aí do bairro Vila Nova aí. A gente tem saudade, a gente gostou muito daí, a gente adora esse lugar aí. Tá bom, pessoal? Bom, eu tenho também que falar um pouquinho, porque hoje eu fiquei chateado aí, porque o meu amigo Urso, do blindado em ação, parou o Internacional dele aí por problemas do motor, parece, né? Eu vi o vídeo ali, eu fiquei chateado pra caramba, meu amigo Urso. Eu espero que você consiga dar a volta aí por cima aí, resolva, e volte com o blindadão de volta na estrada aí, tá bom? Então, pessoas especiais aí que eu tenho que falar, que eu nunca falei. Meu amigo Odemir, lá de Itajaí, lá. O Leco, o Leco foi uma das pessoas fundamentais aí pra nossa volta aí, como foi o Jair aí, gente. É ele que vendeu essa gabina pra gente num preço bem acessível, foi compreensível na forma de pagamento e tudo. E eu tenho certeza, acho que eu nunca falei com ele no nosso canal aqui. Leco, o Demir, cara, você foi grande, cara. Você foi um grande cara, deu uma força muito grande pra gente aí. O Leco, ele tem oficina no México Internacional, ali em Itajaí, gente. Vocês podem procurar que esse cara tenha os grandes mecânicos lá, muito bom, tá bom, gente? Claro, não podemos deixar de falar também do Miranda Dizio, que tem dado um apoio, um suporte pra gente fora de sério. O Sr. Sérgio Miranda tem todo o meu respeito, é um cara que eu estimo demais. O que ele fez por mim foi um papel de pai pra filho. Muito obrigado, Sérgio. A gente tá aqui, estamos parados aqui, a gente não sabe até quando vamos carregar, mas a gente sabe do nosso compromisso com você, tá bom? Um grande abraço, amigo Sérgio. Deus abençoe. E temos também aí o nosso amigo japonês aí também, que mexe com o Internacional, né? Que quando eu preciso, às vezes aqui eu não consigo falar com o Júlio lá no Miranda, nem nada. O japonês entende muito do Internacional, pessoal, muito. Então ele também dá um apoio muito grande pra gente aí. Eu até tô devendo fazer um vídeo da oficina dele lá, que ele trabalhava no Sérgio Miranda. E ele saiu, ele e o Kajati, são dois mecânicos fora de sério, especial, de bom. Saíram pra montar uma oficina pra tentar a vida deles. Muita sorte pra vocês, que Deus abençoe vocês e a gente torce por vocês. Vocês são dois caras bacanas. Dois mecânicos, show de bola também. Bom, gente, aqui eu tenho duas pessoas em especial que eu gosto muito. Aliás, são três pessoas que eu acho que vale a pena lembrar nos meus vídeos aqui. Eu não sei se todos são inscritos no meu canal, mas um é o Daniel Sarmiento. Primeira pessoa que eu tive contato com o Internacional. A primeira pessoa que me deu os primeiros toques de como é, como não é, filtro. Foi o Daniel Sarmiento. Aí, ó. Aí o GPS com meu amigo Carlos, lá do Mundo GPS, mandou pra mim de presente aí. Tá aí os dados dele, Mundo GPS. Meu amigo Carlos aí, que eu estimo muito aí. Tá aí o GPS, ó. Onde é configurado para caminhão. Vocês querem ver? Aí, ó. É muito show de bola, gente. Esse é um GPS bacana. Tem uma televisãozinha que tá salvando a gente aí. A gente não pode esquecer, nunca te falar do nosso amigo Carlos aí do Mundo GPS. Aí, tal. Já configurado, o Fênix, tá vendo? Aí, gente, concluído. Aí, já aparece o caminhãozinho aí, ó. Ai, show de bola esse caminhãozinho aí. Eu gostei muito desse caminhãozinho, pessoal. Aí, você vem aí. Volta aqui. Aí, nós temos televisão. Temos a TV aqui. Pega meio devagar. Isso aqui, ó. Ele avisa aqui para não... Para não acionar a TV quando estiver dirigindo. É meio ruimzinho de sinal aqui onde nós estamos. Mas ele, às vezes, pega alguma coisa aí. Aí, ó. Por quê? Se a gente coloca o meu sinal lá... Ó, ó, gente. Aí, ó. É! Nós temos grandão, cara. Enquanto não temos televisão aí, graças ao nosso amigo Carlos aí do Mundo GPS. A gente tem uma televisão aí, gente, ó. Tá bom? É meio ruim de sinal aqui. Isso é normal. Mas aí é para vocês verem aí que, né? Graças ao nosso amigo Carlos aí. A gente tem o GPS. Tem uma televisãozinha aqui, ó. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Esse presente aqui é especial. Como eu te falei, tá aí, ó. Tá instalado. E aí vai ficar. Daí não sai mais. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Um grande abraço ao nosso amigo Carlos do Mundo GPS. Tá aí os endereços dele aí, pessoal, ó. Mundo GPS, né? Temos aí o Instagram, o Facebook e o YouTube. Mundo GPS, arroba oficial, www.lojamundogps.com E o telefone. Se vocês quiserem adquirir um GPS aí do meu amigo Carlos aí, eu garanto. Tá bom? É configurado aí para caminhões. Show de bola. Tá aí, gente. Um grande abraço ao meu amigo Carlos. Deus abençoe. Tudo de bom. Vocês podem pegar lá com o que eu garanto embaixo aí, tá bom, gente? Aí, ó. GPS, televisão. Atualizado aí para caminhão, gente, ó. Muito show de bola, pessoal. É isso aí, gente. Deus abençoe o meu amigo Carlos. E esse Daniel Sarmiento aí, ele teve... Nós encontramos ele no posto um dia lá em Itajaí. Ele que deu as primeiras dicas para a gente, botou a gente do primeiro grupo aí, amigos do Bill, que eu, sem querer, acabei saindo do grupo ali e não entrei mais no grupo ali, não pedi para ninguém me botar. Também ninguém procurou saber se eu queria voltar. Daí eu acabei ficando quieto. Desse grupo, amigos do Bill, aí tem um cara que eu fiz uma grande amizade aí, que eu tenho um grande respeito aí, também me ajudou muito, com muitas dicas. É o meu amigo Jorge Lopes. Ele é uruguaio, ele é o fundador do grupo Amigos do Bill. É um cara que eu respeito pra caramba, porque entende muito, conhece muito, é um grande profissional. Ele é chaleirinho, como ele chama, que é a esposa dele. Eles também moram no caminhão. Meu amigo Jorge, saudade, meu irmão. Grande abraço para você aí. Não sei por onde você anda, por onde você está, mas você é um grande cara, um grande amigo. E também mais um administrador desse grupo aí, amigos do Bill, é o meu amigo Catatau. Também tem um grupo, é a Elite dos Bill. Bill, quando a gente fala Bill, gente, é porque nos Estados Unidos, o internacional chama mais de Bill, né? Então, ficou esse apelido de Bill. Catatau é um cara que eu respeito muito, tenho uma grande amizade com o Catatau. Gosto muito desse rapazinho aí, que também entende muito internacional e me ajuda muito quando eu preciso. Eu ligo, faço aquele berreiro e eles estão ali pra me atender. Gente, um grande abraço pra você, meu amigo Catatau. Boa viajada. Que Deus abençoe você sempre aí, tá bom? Porque a gente que tem o Bill internacional, a gente tem que ter contato com esses grupos e essas pessoas que entende. Porque tem horas que a gente fica sem saber o que fazer, você, pã, pega o telefone. Não, faz isso, faz aquilo, dá certo, a gente segue a viagem. Tá bom? Agradeço muito essas pessoas. E aqui, gente, eu quero falar de uma pessoa especial, uma pessoa que a gente conheceu aí através do canal. Acabou comprando umas rifas e tal, a gente acabou ligando, fez uma amizade muito bacana. É um cara que, por pouco que a gente conheceu aqui e tal, mas eu já tenho um respeito por ele, porque é uma pessoa bacana. A gente vê que é uma pessoa sincera, uma pessoa de caráter. E não podia deixar de falar dele, pedir pra ele fazer um vídeo e a gente botar aqui no canal. Porque um profissional de respeito, ele tem que ter seu espaço, ele precisa de divulgação pra mostrar o bom trabalho dele, né, mozão? Com certeza. E esse meu amigo aí, é o Geazi, né? Geazi. Geazi. Ele tá com nós, quando aconteceu o acidente, foi criado um grupo, né, que foi onde as pessoas conversavam com nós na ajuda pra construir o caminhão de novo que o Jair fez na época. Ele tá com nós até hoje, até hoje ele continua no grupo. Mas às vezes a gente na correria, acaba que um bom dia, uma boa tarde, você não consegue interagir muito, né? E aí acabou dando certo de ontem e hoje, a gente conseguiu interagir um pouco mais, né? E conversamos com ele. Nem sabia direito de onde ele era, né? E conversando a gente descobriu que ele é de Joemim. De Joemim, né, gente? Então, por isso, acabou a gente conversando mais com ele hoje. Lá do bairro Aventureira. Bom, enfim, meu amigo Geazi, querido Duarte, né? É, Twister Car. Ele tem uma loja lá, uma loja bacana. Mandou um vídeo ali, eu gostei muito do espaço dele lá, na loja dele. É, Twister Car, tá bom? Ele mexe com o som elétrico e ar-condicionado de carro pequeno. Aí ele vai ficando aí na rua Habib Farah, Farah, 750, no bairro Aventureira aí. Aí vai vir o pessoal. Então já sabe, o pessoal precisar aí, eu vou lá. Eu vou lá que eu tenho que mexer no meu ar-condicionado. E ele vai ter que dar uma olhada pra mim. Já que ele é inscrito no meu canal, ele vai ter o prazer de mexer no fênix. Não vai escapar, né, gente? É, e daí eu vou lá que eu quero tá fazendo esse reparo do fênix mesmo lá. Tô precisando, já comprei o... O compressor. O compressor do ar-condicionado e acabou, tipo... Vocês viram. Eu passei a oficina e coisa arada. A gente foi deixando um pouquinho de lado, segurando. São coisas mais supérfluas, né? Então, tá fazendo falta nesse calor, tá? Mas é supérfluo por enquanto, né? E o ar-condicionado dá pra deixar mais um pouquinho. E a gente acabou que agora a gente resolveu que vai dar uma arrumada, porque tá terrível. A gente tem passado uns dias aqui de muito calor. Duas noites a gente teve que dormir na rede. Na rede. Na próxima vai ter vídeo que nós dormimos na rede. Porque não dá pra aguentar, gente. O calor aqui é muito forte. E aí a gente acabou fazendo. E em cima desses vídeos aí, pessoal. Tem mais alguém ou algumas pessoas que mandaram uns videozinhos. Uns recados pra nós, né? Uns recados pra os carreteiros aí. O pessoal tá na estrada aí. E a gente vai acabar finalizando o vídeo com eles aí. Tá bom? Gente, salve bem grande. Os novos inscritos serão muito bem-vindos no canal. Nós estamos aí. Nosso canal é pra interagir. É de entretenimento. E a gente espera que vocês estejam sempre com a gente aí. Beleza? Um joinha bem grande, gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Boa tarde pra seu Marcos, dona Márcia, toda a família Fênix. Estamos aqui também gravando aqui dentro da nossa participação. Nós aqui da Twister Som, de hoje é Twister K. Estamos aqui na nossa loja de som elétrica e ar-condicionado aqui no Joinville. E estamos aqui também pra dar uma palavra sobre essa família do seu Marcos. Cara, gente boa. Aprendemos a gostar, né? Aprendemos a amar também essa família. Estamos aqui contribuindo também sempre, desde o início, quando aconteceu o acidente aí com o seu Marcos e hoje participando também com o seu Marcos, né? E hoje participando também dessa RIF. Somos aqui do Joinville. E aqui, só mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, nossa oficina, nossa empresinha aqui. Acabamos de abrir agora à tarde. Hoje estivemos conversando com o seu Marcos. Estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. E dar uma palavra também pro pessoal aí, né? Em relação a esse tal desse corona aí. Que veio, né? Pra prejudicar bastante a gente, né? Mas estamos aí, com fé em Deus, vamos passar por mais essa, vamos vencer, né? Vamos ultrapassar. É só mais uma barreira, né, seu Marcos? É só mais um empecilho que veio que, com certeza, mais uma vez, vamos passar por cima disso aí, né? Com fé em Deus, a gente vai ultrapassar mais essa. Mas é isso aí, estamos aqui. Nossos clientes, em grande maioria aqui, é mais carro de passeio, né? Carro pequeno. Mas temos bastante clientes também de caminhão, de carreta, que vêm sempre... Vêm fazer serviço de som conosco aqui também, né? De ar-condicionado. E estamos aqui com essa loja há 15 anos, né? Funcionando aqui em Joinville. E o antigo proprietário era o seu Antônio, né? O Toninho, um cara muito gente boa também. Trabalhei com ele um tempo e depois vim a comprar aqui a oficina dele, vim adquirir aqui o seu Toninho. Há alguns meses atrás, na verdade, ainda estamos fazendo a reforma aqui, estamos ampliando. Vamos ampliar o negócio aqui também, né? Vamos, mais na frente, pegar um ponto maior, um local maior. Mas, por enquanto, estamos aqui a prestar nosso serviço aqui para os clientes e os amigos. Quem precisar aí do nosso serviço, é só chegar até aqui. Estamos aqui para servir os amigos e os colegas, né? Porque aqui a gente, como eu sempre falo, não tem clientes. Aqui nós temos amigos, nós temos parceiros, né? E é isso aí, seu Marcos. Boa sorte, que Deus abençoe a todos aí, que possamos ultrapassar essa pandemia. Se cuidem, todos se cuidando, né? Ficamos aqui 21 dias fechados aqui em Joinville. Mas, desde quarta-feira passada, a gente começou a trabalhar, voltamos a funcionar normal. Graças a Deus, né? Que vamos colocar as contas em dias agora. Graças a Deus que não ficamos com muita coisa para trás também, coisa pouca. Mas, com fé em Deus, a gente vai ultrapassar tudo isso. Então, é isso aí. Um abraço do amigo aqui. Qualquer coisa que precisar e nos procura, que tiver nosso alcance, a gente vai fazer o possível para ajudar os companheiros aí, os parceiros. Um abraço, seu Marcos. Bom dia a todos. Meu nome é Terezinha Taborda. Moro aqui em Curitiba, no Paraná. Estou fazendo esse vídeo no nome do Marcos e da Márcia. E quero dizer que a gente já se tornou uma família no Grupo Anjos da Estrada. E quero desejar tudo de bom para os nossos caminhoneiros, nossos anjos da estrada. Que Deus os proteja hoje e sempre, aonde vocês estiverem. Sempre que tome bastante cuidado. Que Deus olhe por vocês. Olhe pela família de vocês que estão em casa, esperando por vocês chegarem. Porque sai para viajar, a família não vê a hora de encontrar de volta. E sempre que vocês saírem, que Deus olhe por vocês. Que Deus ilumine cada passo, aonde vocês estiverem. E bom, é isso aí. Eu quero desejar a vocês um excelente domingo. Um abraço a todos os nossos caminhoneiros. Fiquem com Deus e aquela proteção divina sempre para todos nós. Até mais. Tchau, tchau. Salve, salve galerinha. Tudo bem com vocês? Um abraço para a galera do canal Fênix Renasceu. Meu nome é Matheus. Falo em nome do canal Dino na Estrada. Nesse momento de pandemia, temos que ter força. Temos que ter força para lutar. A vida na estrada não é fácil. Agora ficou mais difícil ainda depois desse momento. Logo, logo, tudo vai voltar ao normal. Com muita fé de Deus, vamos chegar lá. Positivo? Olá, galera da rodagem. Aqui quem fala é Luciano, para os que não me conhecem. Tá bom? Conhecido também por Bicho Preguiça. Estou aqui, ancorado no... QTH de Sossego. Sofri um pequeno acidente nessa viagem. Um colega da estrada aí dormiu no volante. Deu uma... Batida na traseira do meu baú e eu estou aí aguardando para arrumar. Gente. A coisa está ficando difícil para a gente. Eu sei. Esse vírus aí está complicando a nossa vida. O comércio todo parado. Os governadores do estado aí estão tudo lutando. contra o presidente, contra o Brasil, destruindo o Brasil. Eu quero dizer a todos aí que aguenta firme, galera. Aguenta firme. Aguenta firme porque esse país ainda tem a gente lutando, brigando para conseguir manter as coisas em ordem. Ajudando a quem é do bem, a quem é de direita, a quem é pelo certo. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui ouvindo esse vídeo, que tenham força, tenham fé. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um forte abraço a todos. Esse é um recado do Luciano, que deseja a todos uma boa sorte, muita fé. Muita esperança que isso termine logo e que nossas vidas possam voltar ao normal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.